Oi meus amores, boa tarde, bom fimzinho de tarde por aqui, já tá bem tardezinho, o sol tá acabando de se pôr ali, qual é mais linda E minhas vidas, igual vocês viram no título aí, nós ganhamos um cachorro e já tá aqui em casa, nós trouxemos aqui pra casa Tá ali amarrado na frente, já ouviram pra vocês dar aquela olhada nele, como é lindo, perfeito E meus amores, nós tínhamos dois cachorros, o Rompe Ferro e o Spike, sabe? O Rompe Ferro, alguns tempos atrás ele morreu, esqueci de falar pra vocês né gente, mas ele morreu E aliás com o Youtube a gente nem pode fazer um título aqui que algo da gente se foi né, porque o Youtube ele dá lá algum amarelinho Nem modifica o vídeo da gente e é chato pra caramba, já mandou um aviso pra gente Por isso que eu nem fiz tanta questão de falar pra vocês aqui no canal E meus amores, é isso, aí nós só tava com o Spike, aí a vizinha foi embora Ela deu o cachorro dela pra gente, sabe? Aí eu até perguntei né, se realmente ela ia dar pra gente Ou só era pra gente ficar o período de quanto ela chegava né Porque se fosse eu nem ia querer, porque eu me apego demais com as coisas, entendeu? Mas ela falou, não, realmente eu vou te dar, entendeu? Inclusive ela deu ali ó, lá atrás do portão, ela deu até um pouco de ração, quase meio saco, pra baixo do meio E aí nós trouxe o cachorro e a ração E realmente ela deu o cachorro pra nós pro resto da vida E tá aqui em casa, porque igual eu falei pra vocês, se ela for só badar pra gente Pra passar os dias que ela tava lá, eu não ia querer imposto nenhuma, porque eu sou muito pegajosa E vou virar aqui pra vocês verem, o nome dele é Brutus É, vou virar aqui pra vocês verem, tô acostumando aqui com o nome dele Olha aí meus amores, ó Ele é pitbull, misturado, não sei o que, com não sei o que, sabe? Ele não é pitbull puro não, ó Mas a cabeçona dele é bem grandona É, eu ouvi falar que parece que ele tem dois anos, parece Não tenho certeza de nada quando a dona, a ex-dona dele, né, que agora eu sou a dona Quando a ex-dona dele aparecer, por aqui eu vou saber direitinho Quantos anos ele tem mesmo e ele é misturado com o que mesmo, que eu não sei de nada, sabe? Nós ganhamos ele, foi ontem, né, que nós trouxemos ele Foi ontem que nós trouxemos ele Ele tá aqui em casa e eu já tô acostumada já com ele Sabia, já tô quase acostumando já Já perdi o medo, que logo no começo dava um medinho dele Olha os olhos dele, é bem castanho Né, Brutus, né, Brutus? Ixi, Brutão Eu vou deixar meu filhote gravando ele aqui e vou pegar ele pra vocês verem Tirar da corrente, dar uma voltinha com ele Vou tirar o Brutus pra nós dar uma volta Né, Brutus? Bora, Brutus, dá uma volta Bora Bora, Brutus Aí, meus amores, ó, como ele é todo perfeitão, bem grandão E, meus amores, é... Encoste aí, vou tocar E, meus amores, é... O nosso outro cachorro, o Spike Tava morrendo de ciúme dele, sabe? Morrendo de ciúme mesmo Ficou todo revoltadão, ficou triste Sumiu aí durante o dia todo ontem É... Não encosta perto desse aqui Tá chato, bem chato, viu? Os dois cachorros aqui Um com ciúme do outro Esse aqui chegou ontem Tá morrendo de ciúme do outro Mas olha só, a coisa mais linda Bora, Brutus Ih, Brutus, que brus Brutus Aí, meus amores, hoje de manhã É... Gato Marido passou enxofre nele Porque o pelo dele tava cheio de... De coceirinha, de coceira, né? Cheio de pira E aí, nós passamos enxofre, bem passadinho nele E... Eu vou comprar um shampoo Pra banhar ele Pra ele ficar bem bonitão O pelo dele, sabe? O enxofre, pessoal Fala com o enxofre É bom pro pelo do animal, sabe? Fica mais bonito Fica bem grandão Os pelos Fica mais chique Aí eu fiz Passar, sabe? O enxofre Unir o útil com o agradável, sabe? Passar as pira E passar a... E pra ficar peludão, né? Pra ficar bem bonito Olha aí, meus amores Olha a reação do Brutus Olha a reação do Brutus aqui, ó Por causa do outro lá, tá vendo? Olha lá onde tá o Spike, ó O Spike só veve assim, ó Tá vendo? Olha o Brutus como tá, ó Tá vendo? Todo esticado Meu filhote tá aqui segurando o Brutus E o Brutus todo esticado Pra correr Lá pro Spike O Spike só veve assim, ó Só recuadão lá pro mato, sabe? Sumido aqui do terreiro de casa Dá uma dó só Fiquei com dó do bichinho Não Brutus Vocês vendo assim na câmera É, nem parece que ele é grande, né? Mas ele é bem grandão Pertinho Olha os olhos dele como é perfeito É, Brutus Tá com raiva do Spike, Brutus? Bruto, Brutus Você é muito lindo, Brutus Seus olhos castanhos Brutão, bonitão Você pra lá então, irmão Brutus E aí Brutus Obrigado.